Música Hoje a gente vai começar o programa com um dingo bel Um dingo bel, lindo Natal chegando gente É impossível a gente não falar de Natal Aqui dentro da Loft Essa loja que tem tanta coisa bacana Pra deixar o Natal da gente mais bonito Mágico, maravilhoso Tem tanta gente que recebe parênteses Dentro de outras cidades Que não vem na casa da gente Tem que ter tudo bonito E assim ó gente Pra quem vier aqui comprar o seu enfeite de Natal A Loft está dando 10% Olha essa árvore aqui que bacana É uma pena que as pessoas não estão podendo ver ela feita Não é? Ela é um luxo Fica toda azul Então hoje nós só vamos falar de Natal E olhem as corujinhas Eu não sei se vocês sabem Mas é uma grande tendência Nesse Natal os animais Então a Loft é claro que está por dentro e tem todos Temos todos Tem os ursinhos Tem ovelhinhas Olha aqui ó Isso aqui é Natal também Isso aqui é tudo enfeite pra pôr na árvore de Natal Ou decorar um prazo Pra montar guirlanda Daí vai da criatividade Da criatividade da pessoa Tem as arvorezinhas de Natal já prontinhas Tem as ovelhinhas Tem as ovelhinhas Tem as ovelhinhas As casinhas As casinhas As vão ter que mostrar tudo gente Vamos mostrar Olha aqui Ó As velas douradas Que são o grande tem que ter da mesa de Natal Esses pratinhos pra petisco Esses pratinhos pra servir pro petisco Maravilhoso Essa vela aqui tá linda também Olha os castiçais Ai que lindo Vamos continuar o pessoal pra jantar Ó Vamos pra jantar Gente Pra ceia de Natal Chique né Vou sentar na mesa e chamar a secretária Olha a mesma proposta de árvore Só que não está iluminada Porque ela iluminada é um escândalo É um escândalo de linda Bom Aqui tem os passarinhos também Os passarinhos Ó As louças Olha esse cachepô que bacana Bolas de Natal As flores vermelhas Que tem tudo a ver com Natal Olha aqui ó Isso tem coisa mais natalina que isso Olha que graça Olha que amor né André Perfeito Sabe que o meu sonho era que nevasse no Brasil Nevasse Em dezembro Bem que podia né Bem que podia Vai dizer que não ia ser muito mais bonito Ia ser maravilhoso Não O que vocês me dizem disso aqui Pra gente botar um chocotone Uma coisa assim né Olha que luxo gente E tem os pratos e os suplás Ai o que que é isso em forma de bala André Isso aqui na verdade é um cofre Pra te juntar Ai que legal Olha que lindo Que chique né Que diferente Divertido Não Olha aqui ó As renas do noel Isso aqui tudo são enfeites São enfeites Ó pra servir os salgadinhos Não é No dia do Natal Tudo de rena Essa louça foi um sucesso viu Eu acredito porque ela é muito muito linda Muito linda Ai tem esse aqui também Olha que amor Você vê um queijo Um quiche Uma tortinha Sem deixar de lembrá-los Que aqui na Loft A gente encontra Os melhores presentes Verdade Porque eu vou te dizer Que se tu não encontra os presentes aqui Tu não encontra em lugar nenhum Não é André Eu acho que tem muita coisa legal Daí quem gosta de uma proposta mais divertida Olhem essa rena aqui Que máximo Essa aqui acende luz não Não Bem preciso não Não acende luz não É toda iluminada É verdade Olha a linha Toda yellow Mas hoje é dia de Natal Hoje é dia de Natal Eu vou te mostrar mais coisas de Natal Temos Temos algumas coisas assim Para quem gosta dessas bombinhas Sim Uma proposta mais divertida Tem uma lourinha amarela A lourinha amarela E ainda tem um urso Ai vamos mostrar O urso Olha aqui ó gente Os bichinhos que a gente falou Que também são bárbaros São escândalos Vamos para cá André Vamos Ali ainda tem algumas Tem mais decoração Tem mais decoração E vamos Quanta gente está passando Vamos pôndo de olho Nos presentes Tudo E eu acho que a gente pode Terminar aqui Né André Esse aqui é o vermelho O vermelho Que é Natal Natal E tem muitas peças lindas Tem centros de mesa Tem muita coisa bacana E tem tudo aquilo Que a gente pode imaginar Para dar de presente Um presente criativo Bacana E com a certeza De que a pessoa Assim ó Aqui tu tem a impressão De que a pessoa Pensou naquela Que vai dar o presente Exato Porque tudo muito assim Sempre tem um recadinho Uma coisa bacana Não é? Com certeza Queremos então Convidar todo mundo Quem vier aqui Comprar então Os enfeitos de Natal Para enfeitar a sua casa Tem que enfeitar a casa Sim senhora Com certeza E arrasar Porque eu acho que É Natal É um período Que a gente recebe É um período Que a gente tem que viver Porque não é Tu te deu conta Que não adianta Não é? Mesmo que tu não queira Viver o Natal Tu é obrigado Porque todo mundo Está vivendo isso É muita coisa É E o lugar é aqui na Love Claro Aqui na Marilão Quase esquina com a 24 Número 884 Então ó gente É um mundo de coisas lindas E um café maravilhoso Ali atrás